Então, começando pelas praias, a praia mais procurada de todas e é a mais diferente, também mais bacana de conhecer, é a praia da Joaquina. Você provavelmente já ouviu falar, ela é muito conhecida. O mar é um pouco agitado, tem bastante onda, atrai muito surfista. É uma das duas praias lá que atrai mais surfistas, mas é uma praia muito bonita porque ela tem dunas de areia. A areia é bem fininha, o pessoal faz esquibunda nela. É bem uma mistura com a natureza, você vê o mar, você vê as dunas, as montanhas ao fundo. Tem bastante opção até de restaurante, barzinho, pra você parar lá, quiosque, pra você comer, almoçar. É uma praia muito agradável, vale a pena conhecer. A água é gelada, tá gente? Essa parte da ilha que tá lá pro meio, pra direita, a água, o mar é agitado, que é onde os surfistas procuram as ondas, e o mar é um pouco mais gelado do que lá em cima. E aí a outra praia mais famosa de Floripa é a Praia Mole. Ela fica ali pertinho da Joaquina, você pode até conhecer as duas no mesmo dia. Ela já é um pouco mais rústica, mais vazia, é linda também, vale muito a pena. O mar também é agitado, também é um pouco gelado, mas a cor dela, gente, é incrível. A areia é muito bonita, então vale a pena você passar uma tarde, algumas horas lá, apreciando, caminhando. É um lugar muito bonito. Já não tem tanto restaurante, barzinho, tá? É uma praia um pouco mais vazia, mas também é uma praia linda que vale muito a pena conhecer. E essas duas praias, elas estão no meio da ilha, perto da área da Lagoa da Conceição, que é um dos lugares que as pessoas mais se hospedam por lá. É o que tem melhores preços, então quem quer uma hospedagem barata, pousadinha barata, economizar e ficar bem localizado na ilha, porque é no meio, a Lagoa da Conceição é muito procurada. E lá na Lagoa da Conceição tem a Barra da Lagoa, que é a praia de lá, que não é uma praia exuberante, com areia e tudo, mas ela é bem diferente, charmosa. E vale a pena você ir lá, porque você caminha uns 15 minutinhos de trilha, depois que você chega no fim dela, você chega nas piscinas naturais da Barra da Lagoa, que são lindas, as águas bem calminhas, tipo piscina mesmo, é bem bacana de conhecer. E essa área da Lagoa da Conceição é uma área um pouco mais simples, mas muito bonita, muito bonita mesmo. Vale a pena passear um pouco lá. A Vida Noturna é bem agitada, tem bastante balada alternativa. Não são baladas tão chiques e caras como as de Jureirê, que a gente vai citar daqui a pouco, que fica lá pra cima da ilha. Mas é onde os jovens adoram, porque tem muita balada legal, barzinha, a Vida Noturna lá é bem movimentada. Uma dica, gente, é bom você se localizar bem aí em Floripa, porque aí você fica mais perto de tudo. A gente até tem o vídeo de onde ficar em Floripa, que a gente explica direitinho as regiões. Mas, resumindo, tem três regiões muito boas, que é essa da Lagoa da Conceição, que é mais centralizada, um pouco mais barata. Tem a Praia dos Ingleses, que fica lá pra cima, que a gente achou a melhor localização em custo-benefício, porque a Praia é linda, tem hotéis baratos, tem hotéis muito bons, completíssimos. A Praia é linda, a estrutura, restaurante, bar desse bairro dos ingleses é muito bacana. Então, é a que a gente mais recomenda. E também tem a área de Jureirê, Jureirê Internacional, que é pra quem quer ostentação, badalação, pegar lugar bacana, casas, tem casas incríveis pra alugar. Então, são essas três regiões que a gente sempre recomenda. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um mapinha personalizado que a gente criou, que é dentro de um buscador de hotéis, que é o maior buscador de hotéis do mundo. Com certeza, vocês também conhecem. É que ele tem sempre os melhores preços, a gente só faz a reserva por lá, e a gente conseguiu montar esse mapinha personalizado. Abre ele, que vai ter essas três regiões, aí você consegue jogar a data da sua viagem lá e pesquisar pra ver nesse mapinha de novo quais são os hotéis que tem disponíveis, quanto estão os hotéis. Então, dá uma pesquisada legal, mas você ficando nessas três localizações, você já vai ficar bem próximo de tudo. E como todo mundo pergunta, eu vou deixar também o link pros hotéis que a gente já se hospedou. Teve uma pousada muito barata na Barra da Lagoa, que é incrível, que a gente ficou, valeu muito a pena. Teve um hotel top na Praia dos Ingleses que a gente ficou, que foi muito bom o preço também, o hotel era muito bom. E um hotel também bem legal e com preço bom, a gente achou em Jurerê. Então, dá uma olhadinha que foram os hotéis que a gente se hospedou e recomenda. E continuando a listinha, agora falando, a gente falou da Praia dos Ingleses, quando você sobe lá pras praias de cima, de Floripa, o mar tende a ficar, as águas ficam mais quentes. Então, pra quem gosta de entrar no mar, é muito mais aconselhável você ir pra essas praias lá de cima, do que as que a gente citou que ficam lá no meio ou embaixo. E o mar tende, em algumas partes, é um pouco mais calmo. Então, é um lugar muito bacana de conhecer. Você subindo pra direita vai ter a Praia dos Ingleses, que é essa que é uma das mais famosas. Vale a pena você passear lá, tem bastante restaurante, barzinho, lojinha. É muito legal o centrinho lá do bairro. A praia é linda, tem resorts pé na areia. É uma praia muito legal de conhecer. E ali do lado tem Canas Vieiras também, que é muito legal. Tem hospedagens um pouco mais baratas. A praia não é tão bonita, mas é uma localização excelente, porque ela fica no meio da Praia dos Ingleses e no meio de Jurerê, que aí é outro lugar que você deve conhecer, gente. Pelo menos um dia da viagem, tenta passar lá por Jurerê. Se você tem condições, dá pra você se hospedar num baita hotel lá e ter uma viagem top, que é muito bom. Se você não tem condição de pegar um hotel que é um pouquinho mais caro e lá a região é mais cara, comida, bebida, tudo, a recomendação é passe um dia lá, porque vale muito a pena, gente. É muito bacana. E as melhores baladas eletrônicas, beach clubs, restaurantes, estão todos localizados lá. Então, você indo um dia neles, o preço é um pouco salgado, mas vale a pena, porque a praia é linda, o lugar é muito legal, as pessoas são bonitas, bem animadas. É uma outra vibe, bem mais animação. Você vai ver que o pessoal gosta de festa lá. Então, pra quem tá um pouco nessa pegada, tenta conhecer, vale muito a pena. Ah, e gente, qualquer dúvida que vocês tiverem de viagem, pode mandar que eu tento responder mesmo. Às vezes demora uns diazinhos, porque tá com muita mensagem, mas eu respondo. É até mais fácil e mais rápido. Me adiciona lá no Insta, no arroba Pai Lorenzi. Manda um direct com a sua dúvida, o que você precisa de ajuda, que eu tento ajudar mesmo. E aproveita pra seguir a gente. A gente tá sempre viajando pelo mundo, mostrando as coisas aí de uma forma bem divertida. E a rotina com as nossas pequenas, que são um barato. E aproveita pra seguir o nosso novo canal. Aqui no YouTube a gente fez um canal da Família Lorenzi, que a gente tá mostrando a nossa rotina. A gente tá em Orlando, a gente se mudou pra cá já faz um ano, aqui nos Estados Unidos. A gente tá mostrando como são os parques da Disney, os outlets, as compras, comida, a rotina aqui em casa, a adaptação das meninas na escola. Gente, tá muito bacana o canal. Se inscreve lá, dá uma olhadinha nos vídeos que vocês vão gostar. Os bares, beach clubs, baladas mais famosas lá de Jurerê, se você quiser escolher alguma aí pra conhecer, são a P12, acho que é a mais conhecida. Todo mundo conhece, tem piscina, acontecem festas durante o dia bem bacanas. Tem a Milk Club, Milk de Leite, Milk Club. Tem a Dona Dining Club também, que é bem legal, é bem bonito o lugar. O Café de la Musique também, que é uma rede bem famosa, né? Tem o Terraza Music Park e tem o Posh Club. Esses são os principais que eu lembro. Tem mais algumas, só que essas são as mais procuradas. Às vezes tem DJs muito legais. Então, olha a programação de cada um, entra a pesquisa. Vale a pena se você quiser tentar pegar pelo menos uma baladinha, um beat club. É bem legal e você vai sentir essa vibe de Floripo. E pra quem quer curtir a badalação, mas não quer uma coisa tão ostentação, tão cara, quer uma coisa um pouco mais de boa, alternativa, tem lugares muito legais, principalmente na Lagoa da Conceição, que é aquela parte mais do meio da ilha que a gente comentou. Pelo que eu lembro, tinha o Bar do Boni, que foi muito bacana, Bar de Raiz e tinha o John Boo, que é muito bom. John Boo. Então, tem vários restaurantezinhos, barzinhos, beat clubs. Dá uma procurada que não é só em Jurerê, tá? É que as mais famosas estão lá em Jurerê. Mas, ao longo da ilha, aí você encontra muita coisa legal pra fazer. Quem ainda quer explorar mais praias? Eu não vou falar muito aqui, tá, gente? Pra estender, mas tem algumas praias bem legais, que são um pouco mais afastadas. Tem a Ilha do Capeste, que fica perto da Ilha do Capeste, que é lindo, é um lugar incrível, bem paradisíaco. Tem a Praia da Armação, também, que é muito bacana, é muito mais natureza. E Lagoinha do Leste, que são lugares incríveis, bem mais rústicos, quem quer uma vibe pra descansar, relaxar, dá uma pesquisada aí, que vale a pena você incluir. E, gente, vocês estão vendo que tudo pra fazer na ilha, você precisa se locomover. E Floripa não tem muito transporte público. É um lugar difícil de você conseguir ir pra um lugar ou pro outro. Táxi, Uber, você consegue. Mas, pra ir nesses lugares, um pra cima, um pra baixo, você tá nas praias lá de cima, você vai pra Praia da Joaquina, você já vai gastar aí e de volta uns R$120. Então, é um transporte ali, a logística é um pouquinho difícil. Por isso que quase todo mundo que viaja pra lá, acaba alugando um carro. É muito mais barato. Às vezes a pessoa tem essa coisa, né, de alugar um carro é caro. Gente, lá vale muito a pena ficar muito mais barato do que se você ficar usando transporte, carro, táxi, Uber. Por quê? Por exemplo, você chegou no aeroporto, se você vai ficar hospedado numa das praias lá de cima da ilha, você já vai gastar uns R$150 e de volta só pra você ir do aeroporto até o seu hotel e depois pra voltar lá pro aeroporto. Pra você ter uma noção, durante uns 5 dias de viagem, pra alugar um carrinho intermediário, econômico, bem legal, você vai gastar aí R$400, R$500 no máximo. E aí você divide, né, se vai estar em 2, 3, 4 pessoas, vocês conseguem dividir esse valor. Então, qualquer outro passeio que você já faria, já ia dar esse valor do carro e com o carro você consegue fazer todas essas praias, passear por toda Floripa, ir nessas praias mais afastadas. É uma viagem que fica muito bacana de ser feita de carro. Com uma dica especial, tá, gente? O trânsito lá é terrível. E olha que eu tô acostumado com o trânsito. Eu cresci em São Paulo a vida inteira, mas o trânsito de Floripa nos horários de pico, gente, essa parte lá do meio pra ir pra essas... É um negócio de louco. Trava tudo. Então, só toma cuidado com essa parte do horário de pico. Se você planejar bem e sair bem cedinho, ou durante a tarde, ou mais à noite, aí você não vai ter muitos problemas. É mais no horário de pico que realmente a ilha dá uma travada. Se você quiser ver, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui embaixo do vídeo você clica em mostrar mais pra ver todos os links. Eu vou deixar, além dos do hotel, do mapinha personalizado, o comparador de carros, que é uma ferramenta incrível. É um comparador de aluguel de carros. Você joga a data da sua viagem, coloca lá aeroporto de Florianópolis, e aí você põe em pesquisar. Ele vai buscar em todas as locadoras que tem lá no aeroporto. Tem mais de umas oito. Tem bastante locadora. Então, ele faz esse trabalho de pesquisar em todas. E ele acha o preço, gente, mais barato do que nas próprias locadoras. Como ele é um dos maiores do mundo, tem volume muito alto de reservas, eles têm essa negociação com as locadoras. Elas vão jogando preço lá pra baixo pra tentar disputar entre elas ali, vender mais. Então, faz pelo comparador, que vocês vão ver que você vai economizar muito. E o aluguel acaba saindo bem mais barato. Tem os tipos. Você pode pegar um carrinho mais econômico. Às vezes, com R$100 a mais, você já pega uma SUV pra ficar durante todos os dias. Dá uma olhada. A ferramenta é muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo. As principais locadoras são a National, a Alamo, a Budget, a Movida, a Europe Car. Dá uma olhadinha aqui. Qualquer uma dessas são confiáveis e você consegue fazer a reserva. E agora, falando um pouquinho de passeios diferentes, pra sair um pouco só de praia, 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 O Mercado Municipal de Florianópolis é muito bacana. Ele fica mais na região ali do centro. É bem legal pra você um dia conhecer a cultura, a comida, experimentar alguma coisa. As comidas frescas lá são uma delícia. Tem muita variedade. É muito legal. Tem também dois shoppings muito bons. Tem vários shoppings, tá? Em Floripa. Mas eu gostei muito do Iguatemi. O Shopping Iguatemi Florianópolis é muito bacana. E o Beira Mar. Vê qual tá mais pertinho de você. Pra quem quer passear um pouco, tem muito restaurante, loja. Se você quer sair um pouco, ou se você tá indo no frio também, às vezes, você vai buscar os lugares um pouco mais fechados. Os shoppings lá são bem bonitos. E agora, uma dica bacana, se você tiver uns dias sobrando, e principalmente se você estiver com criança, gente, é tentar conhecer o Beto Carreiro Gord. E aí também, mesmo se você não tá com criança, vale a pena você conhecer Balneário do Camboriú. É um lugar muito bonito. Balneário é uma cidade linda. Fica pertinho ali de Floripa, uma hora e pouco. É muito legal. Vale a pena você dar uma ida lá. E aí, logo em cima de Balneário, tá o Beto Carreiro World, que é um dos parques mais incríveis da América do Sul. É muito bacana, gente. Nível Brasil, acho que é o melhor parque. Eles são muito bons. É um dia incrível que as crianças acabam tendo. Então, se você tá com criança, você acha que dá pra fazer esse parque? Dá umas duas horas e pouquinho de carro. Se você tiver de carro, você consegue ir tranquilo. Se você quiser dormir uma noite lá em Balneário, ficar um pouquinho mais perto do hotel pra depois voltar, aí você monta a sua viagem. Mas vale a pena ficar aí na sua cabeça que o Beto Carreiro tá pertinho ali de Floripa. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. e o nosso outro canal pra você se inscrever que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.